Opa, Thiago aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu trouxe um convidado muito especial, o senhor Jaime Basso, presidente da Cicred. Seu Jaime Cicredi... Vale do Pequeni, ABCD, Paraná, São Paulo. Ele falou para mim agora há pouco, juro, ele falou, eu falei, não, vou decorar, vou decorar e não consegui decorar. Desculpa pela minha gafe. Faz parte, né, Thiago? Obrigado aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por você ter vindo aqui bater um papo com a gente. Eu fiquei bastante honrado com a sua visita. Sou associado da cooperativa já tem um tempo, a gente estava conversando nos bastidores, então a cooperativa também faz parte da história do crescimento da T2. Então, obrigado por você ter aqui. Olha, que bacana. E aí, vamos bater um papo sobre esse trem aí chamado cooperativa, senhor Jaime? Vamos, vamos. Esse assunto é fascinante, né? Eu gosto muito dele, estou envolvido no cooperativismo já há alguns anos e é muito interessante. Eu acredito que é uma história interessante e é um modelo de negócio interessante, principalmente nesse mercado financeiro. É uma alternativa e as pessoas precisam conhecer mais. E aí, eu quero te fazer algumas perguntas sobre esse lance aí de precisar conhecer um pouco mais. Precisar conhecer mais. O cooperativismo é muito forte no mundo, né? O cooperativismo de crédito, só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos tem 25% da população associada. Na Alemanha, na Holanda, a Holanda, um terço da população, dois terços da população são associados. Tem 17 milhões de habitantes, 13 milhões são associados a cooperativas. Caramba! Não é diferente no Japão. O Japão tem cooperativa, tem cooperativismo, tem 30% da população é associada em cooperativas. Então, quando a gente olha o mundo, países desenvolvidos, o cooperativismo é forte. É muito forte. A hora que nós vamos para a África, por exemplo, é em torno de 3, 3,5% da população associada. Aqui no Brasil, em torno de 8% da população, quando a gente considera aí cooperativas de crédito, cooperativas agropecuárias, cooperativas de serviços, cooperativas de consumo, enfim, ainda é um percentual muito pequeno. E esse número precisa crescer. Eu não tenho dúvida nenhuma, Tiago, que é através da cooperação que nós vamos fazer um Brasil, um mundo melhor. Então, esse assunto é muito interessante, mesmo ele é motivador para mim. E falar sobre cooperativismo é muito importante, porque as pessoas precisam conhecer. Eu, particularmente, gosto bastante e confesso que eu, que venho do mercado financeiro, quando eu fiz a minha, abri minha conta para virar associado, demorou um tempo para eu entender o jogo da cooperativa. Como assim? Mas não é banco, não é cooperativa. Então, demorou. Hoje eu falo bastante disso. E aí, a primeira coisa que eu queria falar para o senhor, te perguntar, o senhor falou que 8% aproximadamente dos brasileiros usam o sistema de cooperativismo como um todo. Mas quando a gente vai para o cooperativismo de crédito, imagino eu que talvez esse percentual seja menor, obviamente. É menor, é menor. Hoje as cooperativas de crédito têm no Brasil uma participação em torno de 4%, 4% a 5%. É um percentual muito pequeno ainda. É muito incipiente. Isso, lógico, quando a gente fala em âmbito de Brasil. Se nós olharmos algumas regiões, esse percentual é bem mais expressivo. É bem mais expressivo. Mas temos, por exemplo, a área de atuação do Cicred, na qual eu faço parte, tem uma atuação mais forte na região sul, na região centro-oeste. No estado do Paraná, por exemplo, a Cicred é a instituição financeira com a maior rede de atendimento, com o maior número de agências em todo o estado do Paraná. Inclusive isso, comparado a bancos? Comparado a bancos. Caramba, que legal. Comparado a bancos. Inclusive na região centro-oeste. Enfim, região sul, região centro-oeste é muito forte. Quando a gente vem para o sudeste, aqui em São Paulo, a gente vai para a região de Minas Gerais, Espírito Santo, o Cicred não tem uma presença tão expressiva. Mas estamos crescendo e estamos evoluindo. Da mesma forma que estamos crescendo e evoluindo na região nordeste. Mas por que esse movimento vem crescendo, Tiago, nesse mercado que é altamente competitivo? E muitas vezes as pessoas, poxa, Cicred. Os produtos e serviços são produtos que nós encontramos no mercado financeiro. É aí onde chegaram. São produtos que estão disponíveis no mercado financeiro. Mas qual que é a diferença da cooperativa? É justamente essa questão, o modelo de negócio, a forma de fazer isso. Por quê? Porque na cooperativa, ou a cooperativa, é uma sociedade de pessoas. Não é uma sociedade de capital. São as pessoas que fazem parte da cooperativa. São os sócios. Para movimentar uma conta corrente na cooperativa, tem que ser associado. Para associado, tem que integralizar o capital. Mas são valores pequenos, porque a cooperativa também quer dar condição para que as pessoas possam acessar seus serviços, seus produtos. Então, isso é interessante. Então, o movimento, a pessoa é associada, a pessoa é dona do empreendimento. E como dona, ela tem que ser tratada como tal. Então, nós temos tecnologia para atender a demanda dos associados. Temos o nosso aplicativo, pela internet, enfim. Tudo que tem de tecnologia disponível no mercado para facilitar a vida das pessoas, para facilitar a vida dos associados, nós disponibilizamos. Mas nós temos um ponto interessante que lhe faz a diferença, é a valorização do ser humano. Porque quando se trata de dinheiro, da relação de negócios entre as pessoas que envolvem dinheiro, muitas vezes as pessoas querem conversar. Para fazer o melhor investimento, para ter a melhor linha de crédito, para ter a melhor proposta de crédito, melhores produtos e serviços. Aí nós estamos estruturando cada vez mais agências, com pessoas, para que a gente possa dar esse atendimento da melhor maneira possível. E efetivamente atender a demanda, as necessidades do associado. Do associado no centro das atenções da cooperativa, e não o produto no centro das atenções da cooperativa. E são as pessoas que fazem essa grande diferença. Que legal. Deixa eu só fazer uma observação. Para você que está vendo, não sabe do que a gente está falando, quando ele está falando associado, ele está tratando você com tanto carinho, que é o cliente do banco. Sabe quando o banco chama você de só mais um número? Ah, você é um CPF aqui. Não se crede, o sujeito é associado. Ou seja, é dono do negócio. Eu acho isso muito interessante. E uma pergunta, seu Jaime. Hoje a Cicred acaba concorrendo com os grandes bancos, e a maior parte da população hoje tem conta nos grandes bancos. Os grandes bancos dominam quase que 80% do mercado de crédito. Uma pessoa jurídica, uma pessoa física, que vem para o Cicred, ou que vem para o sistema de cooperativo de crédito, melhor falando, ele sente falta de alguma coisa, de algum produto? Tem alguma coisa que ele fala, não, não dá para eu ir para essa cooperativa, porque lá no banco tem isso e aqui não tem. Na realidade, hoje a cooperativa, em termos de produtos e serviços, atende o que o mercado financeiro disponibiliza. Não vai sentir falta de nada, muito pelo contrário. Porque a gente tem observado, as pessoas estão cada vez mais felizes, movimentando, fazendo seus negócios com a cooperativa. Por quê? Desde conta corrente, todos os investimentos financeiros que a pessoa quer fazer, desde a tradicional poupança até fundos de investimento, risco maior, menor, enfim, crédito, todas as alternativas de crédito que o mercado disponibiliza, cobrança, cartões, seguros, todos esses produtos e serviços são disponibilizados pela cooperativa. Com um diferencial, com preços, com taxas, com tarifas altamente competitivas no mercado. O associado tem um ganho por isso, ele gasta menos com serviços financeiros, fazendo sua movimentação com a cooperativa. E um detalhe, no final do ano, do lucro que a cooperativa obtém, esse lucro volta para o associado na proporção da movimentação. Então, ele ganha com taxas menores, com preços menores e ganha com participação no lucro, no resultado da cooperativa. Então, é um modelo bastante interessante. Eu sempre comento, Tiago, que as pessoas, quando começam a movimentar com a cooperativa, tem que experimentar. É uma relação de confiança que tem que ter entre a cooperativa e o cliente, que no nosso caso são os associados, os cooperados, porque por questões de legislação, para ter uma conta corrente na cooperativa, precisa ser associado, precisa ser cooperado na cooperativa, então é esse movimento todo. Mas é uma relação bastante interessante, que a hora que o associado começa a movimentar, ele vai entender que isso é uma empresa da qual ele é o dono. Exatamente. Ele participa, participa das decisões. Eu, presidente da cooperativa, faço assembleias, faço reuniões com os associados, prestando contas. O associado delibera. Eu sou eleito pelos associados para fazer parte da cooperativa, para ser o presidente da cooperativa. Então, são os associados que me elegem e assembleias. Então, é todo esse movimento, é um modelo de negócio bastante interessante e é diferente. E quando a gente olha atualmente, nessa atual modelo de economia, que você fala muito em economia compartilhada, a cooperativa, eu interpreto da seguinte forma, é um grande crowdfunding. Por quê? Porque nós somos uma sociedade de pessoas e nessa sociedade de pessoas, nós temos aquelas pessoas que são poupadoras, que fazem suas reservas, que guardam o seu dinheiro, e pessoas e empresas que são tomadoras de crédito, que precisam de um recurso para conduzir sua atividade. Cabe à cooperativa fazer essa gestão. Para que aquela pessoa que é poupadora tenha uma melhor rentabilidade no seu dinheiro e aquela pessoa que precisa de um recurso para conduzir suas atividades ou pessoais ou de empresa possa captar esse recurso com a menor taxa possível. Então, a cooperativa trabalha isso de tal forma, conhecendo seus associados, estando presente ou estando junto com seus associados, gerando uma inadimplência baixíssima, porque tem o conhecimento, tem a proximidade com as pessoas. Então, é um movimento fantástico, que da mesma forma que existe no mundo, nos países desenvolvidos, e existe em algumas regiões do Brasil com um percentual de participação bastante forte, eu acredito que em pouco tempo, nos próximos anos, nós devemos estar em âmbito de Brasil também com um percentual de participação maior, até porque tem um incentivo muito grande por parte do Banco Central para que as cooperativas tenham uma participação mais efetiva de mercado, uma participação maior nesse mercado, principalmente no que se refere ao crédito, disponibilizando recursos ou, principalmente, dando condições de inclusão que mais pessoas tenham acesso a uma instituição financeira. Hoje, a gente ouve alguns números aí sendo anunciados de que mais de 40 ou 40, 50 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a uma instituição financeira. A cooperativa dá essa condição. Em 600 municípios no Brasil, a única instituição financeira que tem é uma cooperativa de crédito. Caramba! E se aquele município, por menor ou maior que seja o município, mas um município pequeno, não tiver uma instituição financeira, as pessoas vão movimentar no município vizinho. E quando eles estão no município vizinho, vão gastar no município vizinho. O município vizinho cresce e aquilo lá fica cada vez menor. Porque se não tiver circulação de dinheiro no local, não movimenta a economia. E a cooperativa tem um papel bastante forte nisso. Então, as cooperativas são bastante importantes nessa questão da inclusão. As cooperativas são muito importantes na questão da concorrência, na competitividade do mercado financeiro. As cooperativas têm preços competitivos, preços, tarifas menores e isso faz com que o mercado seja mais concorrido e baixem os preços. Outro ponto é a transparência. Hoje a gente questiona muito por que o mercado financeiro tem tal tarifa, enfim, tem aquelas dúvidas, aqueles questionamentos, as imagens negativas. A cooperativa é mais transparente nesse sentido. E um outro ponto que é muito importante e que falta ao brasileiro e o Banco Central está atuando forte nesse sentido é a educação e principalmente a educação financeira. O básico, o beabá aí da educação financeira, das finanças pessoais para que a gente não tenha no Brasil uma quantidade de pessoas, de famílias endividadas. E as cooperativas fazem esse trabalho muito importante de educação financeira. Até o Sicredi tem um trabalho interessante com a Maurício de Souza. Incrível, incrível. Com a Gibi da Turma da Mônica. São seis edições. Aí levando em consideração as seis diretrizes de finanças pessoais do Banco Central. Esse ano nós estamos já produzindo uma revista aí com a Turma da Mônica Jovem, já pro Jovem, levando essas informações, que são coisas que a cooperativa faz, né? Promovendo sempre. Incluir as pessoas, levar informações, o básico da educação financeira, estar presente na comunidade, na sociedade, e buscando o crescimento coletivo das pessoas envolvidas. Que legal, que legal. Então o senhor falou um monte de coisa aqui que eu estou tentando processar ainda, mas preço justo, o senhor falou também o associado, ter poder de voto, de falar, educação financeira, o senhor falou de colocar o associado sempre no centro de tudo, e eu quero te fazer mais uma pergunta a respeito disso, que é a cooperativa, ela é uma instituição financeira, uma cooperativa, mas ela é sem fins lucrativos, certo? E ela tem, o senhor me corrija, aonde eu estiver errado, ela tem por princípio, ou por regulação, fazer reinvestimento na comunidade onde ela está inserida, ou seja, uma preocupação social. Como é que funciona isso, seu Jair? Tá, vamos por etapas, meu caro Jack. Na realidade, isso é em fins lucrativos. A cooperativa, nós atuamos e precisamos, nos negócios que nós realizamos, gerar um resultado. Sim. Esse resultado, para rentabilizar o patrimônio do associado, gerar o crescimento, fazer cada vez mais patrimônio de referência, para atender as exigências de alavancagem, de banco central, de acordo de Basileia, e assim por diante, mas o lucro no final do ano, ele retorna para os associados, na proporção da movimentação. Então, o associado que mais movimenta, ele mais participa do resultado. E aí, é levado em consideração os depósitos que ele tem, as aplicações financeiras, os produtos, o crédito que ele utiliza na cooperativa. Então, isso também é um ganho agregado que ele tem durante o ano. Então, o sem fim lucrativo é nesse sentido, porque o lucro no final do ano, tirando as destinações estatutárias, volta para os associados. Outro ponto que é interessante, da segunda pergunta que você fez, do recurso retornar para a comunidade. E isso é muito importante na cooperativa, porque a cooperativa é um grupo de pessoas que se unem em prol do desenvolvimento daquelas pessoas, da cooperativa de crédito, a atender essa demanda de produtos e serviços financeiros. Então, se nós estamos numa comunidade, num pequeno município, ou num grande município, aquele grupo de pessoas que fazem parte da cooperativa ou daquela comunidade, fazem seus depósitos e a cooperativa reinveste ou faz o investimento desses recursos para as pessoas que necessitam de crédito naquele local. Então, isso é interessante, porque o dinheiro fica na localidade. Nós não captamos dinheiro numa região ou em pequenos centros ou em grandes centros e levamos esses recursos para outras regiões. Ele fica no próprio local. E isso é fator preponderante para o crescimento e o desenvolvimento do local. Nós temos uma agência na Avenida Paulista. Ah, mas como que acontece isso? Nós temos na Avenida Paulista lá três, quatro mil associados. São associados que são, tem associados poupadores e associados que são tomadores de crédito. Os recursos ficam naqueles associados, ficam naquela região para atender a demanda daqueles associados. Não havendo demanda para aqueles associados, se pode até levar para outra região, mas atender aquelas pessoas. Então, aquele grupo de pessoas que faz parte da cooperativa, independente de ser numa pequena localidade ou num grande centro financeiro, numa grande cidade, ele volta para as pessoas que estão aí. E nós temos uma preocupação muito grande também, porque nós estamos presentes e naquela comunidade, naquela sociedade que nós estamos inseridos, nós participamos em apoio às entidades, participando de associação comercial, sindicatos, enfim, entidades de classe buscando crescimento e desenvolvimento. Retornamos recursos para a comunidade na forma também de programas que nós temos, programas sociais, por exemplo, um programa muito interessante que nós temos que é o programa União Faz a Vida, voltado a crianças e adolescentes. Levando essas crianças do ensino básico, o ensino fundamental, noções de cooperação. Para que nós queremos o quê? Formar cidadãos. Eu acho que falta muito isso no Brasil. E as escolas hoje, elas acabaram passando, ou passaram, né, por um desincentivo muito grande, os professores, e aonde nós estamos implantando esse programa, União Faz a Vida, tem voltado, né, a essa escola sem muros, as crianças saindo, os alunos saindo, conhecendo práticas na comunidade, na sociedade, conhecendo empresas, empresários, pais, ou, enfim, outras pessoas indo até a escola, contando as suas experiências, as suas histórias. E isso faz com que haja um envolvimento muito grande e tem tido, né, uma aceitação muito forte e nós estamos felizes porque também, e hoje são mais de 300 mil crianças no Brasil envolvidas nesse programa que a gente está contribuindo para um mundo melhor. E eu, no meu ponto de vista, é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer a diferença. Então, se nós queremos um Brasil melhor, o Brasil melhor começa no local que nós vivemos, na comunidade, na localidade que nós vivemos. Se é aqui em Tatuapé, aqui em Tatuapé, que nós precisamos fazer uma Tatuapé melhor para fazer uma cidade de São Paulo melhor, um Brasil melhor, e assim por diante, fazer um mundo melhor. Se cada um limpar a sua calçada, a cidade vai estar limpa, né? É isso aí. Então, isso é a cooperação, esse é o movimento que nós temos que fortalecer bastante. Que legal, se crede, se crede, eu digo, o movimento cooperativo, o cooperativismo no Brasil e no mundo provoca isso, né? Você atender as pessoas, falando aqui de mercado financeiro, mas sempre com responsabilidade do indivíduo e na responsabilidade social. Seu Javi, eu queria te fazer, queria não, eu quero te fazer algumas perguntas a respeito de carreira. O senhor me responde umas perguntas de carreira? O senhor me responde no próximo vídeo, pode ser? Show! Bom, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um joinha, deixa um comentário. Ah, se você que está aqui vendo esse vídeo trabalha na Sicred, deixa aqui uma hashtag EuSouCicred, e aí no próximo vídeo que a gente vai colocar aqui com o senhor Javi a gente vai falar sobre carreira no sistema cooperativismo. A gente se vê lá!